Isso aqui é igual a Tritana, não é Godinho isso aqui? Ah, igual a Tritana, né? É, estamos retornando pra casa, né? Ouvindo quem? É Vandileal! É Vandileal! É Vandileal! É Vandileal! É o amigo Luiz Pastel, e aí tu ensina a Vandileal, né? Luiz Pastel. Todo mundo satisfeito, né? Com a pescarinha, graças a Deus. Foi uma maravilha, como sempre, né? Nós nunca estamos aí perdidos, né? Aí vamos retornando agora pra nossas residências. Graças a Deus. Tudo na paz. O Chinayun Brega, né? Olha o dono do Brega ali, olha o dono do Brega aí. Vamos tocar a música dele aí, pessoal. aí nas rádios, rádio espalhada aí todo o Brasil. Sim, Vandileal! Vamos procurar o Vandileal, viu? Caba bom, Caba da nossa terra. Estou retornando para o mundo. Pois é, vamos procurar o Vandileal aí nas redes sociais e tocar as músicas aí. Os meus amigos aí, Rádio Alívio, está aí de todo, todo Cearada, que eu tenho muitos amigos, graças a Deus. Vamos tocar o homem, vamos ajudar o homem, rapaz. Pois está bom, pessoal. Tudo de bom. Tchau, tchau.